Lá tá é tarde já, eu demorei hoje, vim de salva, vou pegar logo essa alva Vim de cabelo, não tá de volta! Eita! Já tá é tarde já, eu demorei hoje, vim de salva, vou pegar logo essa alva Gente, cabelo não tá de volta! Oh bicho feio! Oh pai, o senhor tá aqui? Tô aqui! Pai, eu tenho uma coisa muito linda lá em casa pra poder mostrar o senhor, pai Agora ali é coisa bonita, viu? Vamos lá pra poder mostrar o senhor Também você só é com coisa linda e com coisa bonita, ó Onde é que você tá achando tanta coisa bonita? Pai, agora lá pai, eu sei pai que o senhor vai gostar Vamos lá pai, é a coisa mais bonita que eu tenho, pai Vamos lá pro senhor ver? Vamos, vamos! Ei, rapaz, é porque eu tô arrancando os matinhos, os matinhos na macaxeira Eu vou deixar de arrancar o meu mato, pai, pra lá É, vamos, 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 pai, que eu quero mostrar, pai Pai, agora ali é coisa bonita, pai Vamos, 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 bora, bora Já que é bonita Tá vendo aqui, pai? Que coisa mais bonita Tô vendo Onde foi que você comprou? Ah pai, eu não comprei não, pai Eu ganhei, pai Um amigo meu que veio deixar aqui na minha casa Ele veio quando? Ele veio hoje, pai Sabe como é o nome dele? Sim É o meu amigo grandão das cadeiras lá de Ereré no Ceará Ereré Pai, olha Olha pai, olha Se o senhor, pai, tem uma cadeira velha, pai Olha, ela ajeita, pai, deixa bem novinha, viu? Olha pai, aquela cadeira que o senhor tem lá na casa do senhor Que quando o senhor senta A bunda sai pro lado de fora Pelos fitilos Ela ajeita, deixa bem novinha, viu? Rapaz, eu vou mandar Maria No dia que ele vier Eu vou mandar Maria Mandar ele ajeitar Ele, pai, olha Compre a cadeira Olha, reforma a cadeira E vende cadeira, viu? Aí ele deu essa aqui Pai, olha Ele me deu, pai Esse presente, pai Pra mim, pai Agora aqui É presente bom E maravilhoso O meu amigo grandão das cadeiras lá de Ereré No Ceará Olha, pessoal Você da Paraíba Do Ceará E do Rio Grande do Norte Se a sua cadeira não estiver prestando mais Procure o meu amigo grandão das cadeiras lá de Ereré No Ceará, olha Que a sua cadeira vai ficar zerada Zeradinha Viu, pai? Olha, o povo da região do Ceará Ereré, Pereira, Ceará, Orói Aquela cidade do Ceará Olha, faça o que nós estamos dizendo aqui Um homem desse é um artista Pega a sua cadeira A sua cadeira às vezes você Um defeizinho que ela tem Você se bota no lixo e bota no mato Mas não faça isso não É, olha Que ele... Esse homem ajeita e fica ajeitado Olha Zerada, pai Bem novinho, olha Zerada, zerada Pois é, pessoal E você, olha Aí dessas cidades aí Círculo vizinho Da cidade de Ereré Você procura o meu amigo grandão das cadeiras Viu? Aqui ele vai deixar a sua cadeira zerada, zerada Olha Você, olha Não jogue a sua cadeira no lixo não Você procura o meu amigo grandão das cadeiras Sim, pai E tem pai O pai dele, pai O... O... O pai dele É o meu amigo Jaime das cadeiras Agora ele mora lá Ele mora em Icó no Ceará Ele trabalha em cadeira também? É, pai É, pai A família inteira, pai Também, olha Só com reforma de cadeira E venda de cadeira, viu? Olha, para você ver que esse povo É pai, filho e neto Olha, para você ver que esse povo Primeiramente são um povo direito Direito, pai Eles trabalham bem de responsabilidade Porque é a região toda, né? É E se eles não trabalhassem tão bem Eles não estavam nessa profissão Com certeza, pai Com certeza Aí, olha Grandão, muito obrigado aí pelo presente, viu? Sim, pai Eu vou dar, pai O nome do telefone dele Porque aquela cadeira do senhor Olha, quando o senhor senta A bunda do senhor não sai para o lado de fora É Pelos fitil Ele vai deixar zerada a cadeira do senhor Ele veio hoje? Veio hoje de manhãzinha Rapaz, eu estava no roçado Se o senhor adivinhasse que ele vinha Eu não tinha ido para o roçado, não Ah, pai Eu vou dar, pai O nome do telefone É Do grandão Para poder o senhor ligar para ele, viu? É porque eu conheci ele, homem Ai, pai, olha O código, pai Aqui do Rio Grande É oito quatro O coro O código O código É oito quatro É oito um Nove um sete sete quarenta e sete O nome do telefone de grandão Das cadeiras lá de Ereré no Ceará, pai E você disse que ia me dar reputada no bolso? Ah, pai Eu vou dar, pai Já, já Eu dou, tenha calma Pai, o senhor gostou da cadeira? Pai Eu gostei da cadeira E fiquei muito feliz, né? Aqui na nossa região Ainda tem gente Homem inteligente Com certeza, pai E só faz o bem O homem desse, irmão Ó O homem desse, meu filho Já tá dizendo que ele é um homem de bom coração Bom coração Véi só deixar, pai Essa cadeira aí Uma coisa dessa não se faz Não é todo mundo que se faz Pai Deu o presente e veio da casa dele deixar Veio só deixar, pai E daqui, pai, Ereré Eu tô achando que é uns cento e cinquenta quilômetros ou mais, né? Pai, fica, pai, pertinho de Pau do Cerro, pai Eu acho que é de Pau do Cerro Pra lá é uns cinquenta quilômetros Será que fica perto aí da cidade de Encanto? Eu acho que fica, fica pra lá um pouquinho Porque Encanto é Rio Grande E lá é Ceará, né? É, mas não é Pai Olha, pai Olha como é Olha que eu fico bonito, pai Aqui nessa cadeira, viu? Tá vendo? É Olha Todo que fica feio Se sentar nas cadeiras Olha, todo que fica feio Se sentar nas cadeiras de grandão Fica bonito É, pai Pai, agora, pai Eu vou arrumar, pai Mulher de trouxa agora, viu? Olha, não Por nada Por certo Mulher? E você não tem sua mulher, meu amigo? Ah, pai, quanto mais, melhor, pai Não, não, não O meu amigo Jaime tem um bocado Vai viver só com a sua Você tem mulher, rapaz Olha, é que nem diz a história Olha, a formiga quando cria asa quer voar É por isso que formiga não tem asa Fica no seu canto, rapaz Pai, pai, pai Você já mudou de assunto, rapaz Olha, pai Olha eu, pai Não vou nem botar a cadeira no chão para não sujar Ela vai ficar em cima, em cima, em cima, em cima do semente, viu? É Ó, escute Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Avivar o... O... O convite Sim, viva Eu quero que o povo todo em... Do Ceará, né, pai? Do Ceará Região do Ceará Da Paraíba Da Paraíba, Rio Grande do Norte Faça o que nós estamos... É um conselho que nós estamos dando Se você procurar o... O nosso amigo Grandão A sua cadeira vai ficar nova e fora Parece feita a FAPA Nova zerada Muito obrigado Grandão Obrigado pessoal de todo o Brasil Que Deus abençoe vocês ricamente Olha, não esqueça Procure o meu amigo Grandão das Cadeiras Lá de Ereré No estado do Ceará Não esqueça, olha Deus abençoe Olha, primeiramente Grandão Eu só consigo as coisas Confio primeiramente em Deus Confio primeiramente em Deus Que tudo vai dar certo Se Deus quiser